Roberto Rocha, produções, divulgações e eventos. Poice Camargo, a paixão do brega. Só faz mais de um ano que você partiu Deixando um vazio imenso aqui no meu peito Feito um cão sem dono, eu estou aqui Nesta noite fria, não consigo dormir Fico imaginando onde você está Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas como é que eu vou viver Se você é minha vida Você sabe que eu te amo tanto Mas pisa em mim Te peço por Deus, não faz comigo assim Não brinque mais com meu sentimento Já faz mais de um ano que você partiu Deixando um vazio imenso aqui no meu peito Feito um cão sem dono, eu estou aqui Nesta noite fria, não consigo dormir Fico imaginando onde você está Eu já fiz de tudo pra te esquecer Mas como é que eu vou viver Se você é minha vida Você sabe que eu te amo tanto Mas pisa em mim Te peço por Deus, não faz comigo assim Não brinque mais com meu sentimento Você sabe que eu te amo tanto Mas pisa em mim Te peço por Deus, não faz comigo assim Não brinque mais com meu sentimento Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Poice Camargo A paixão do brega Você é o ar que eu respiro A parte que faltava em mim Você é a flor que enfeita O meu jardim Quero sempre ficar do teu lado E dizer eu te amo Você é tudo o que sonhei O melhor presente que ganhei Agradeço a Deus todo dia O nosso amor, ele que permitiu Eu te amo, mas que o peixe ama o rio Vou te amar por toda a vida Eu quero ficar do teu lado E dizer eu te amo Não quero viver um minuto longe do seu amor Eu quero te dar um buquei a cada amanhecer Olhar nos teus olhos, amor, e dizer É tão importante viver do teu lado Você é o ar que eu respiro E você é o ar que eu respiro A parte que faltava em mim Você é o ar que eu respiro Você é a flor que enfeita O meu jardim Quero sempre ficar do teu lado E dizer eu te amo Você é tudo o que sonhei O melhor presente que ganhei Agradeço a Deus todo dia O nosso amor, ele que permitiu Eu te amo, mas que o peixe ama o rio Vou te amar por toda a vida Eu quero ficar do teu lado E dizer eu te amo Não quero viver um minuto longe do seu amor Eu quero te dar um buquei a cada amanhecer Coitar dos teus olhos, amor, e dizer É tão importante viver do teu lado Eu quero ficar do teu lado e dizer eu te amo Não quero viver um minuto longe do seu amor Eu quero te dar um buquei a cada amanhecer Olhar nos teus olhos, amor, e dizer É tão importante viver do teu lado Eu quero te dar um buquei a cada amanhecer Olhar nos teus olhos, amor, e dizer É tão importante viver do teu lado Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Poice Camargo A paixão do brega Amigo do autor Peço por favor Fala aí do ar pra mim Diga que eu estou apaixonado Coração tá machucado Diga que eu estou sofrendo Ligo pra ela, não quer atender Bando mensagens, mas ela não lê Eu já não sei O que fazer Da minha vida Meu amor Volte pra mim Nossa casa está tão triste sem você aqui Você sabe que eu te amo tanto E não consigo te esquecer Volte meu bem por favor Volte meu bem por favor E não me faça mais sofrer Amigo louvotor Peço por favor Peço por favor Fala aí do ar pra mim Diga que eu estou apaixonado Coração tá machucado Diga que eu estou sofrendo Diga que eu estou apaixonado Diga que eu estou apaixonado Você sabe que eu estou apaixonado Você sabe que eu te amo tanto E não consigo te esquecer Volte meu bem por favor E não me faça mais sofrer E não me faça mais sofrer Meu amor Volte pra mim Nossa casa está tão triste sem você aqui Você sabe que eu te amo tanto E não consigo te esquecer E não consigo te esquecer Volte meu bem por favor E não me faça mais sofrer Volte meu bem por favor E não me faça mais sofrer Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Poice Camargo A paixão do brega Poice Camargo A paixão do brega Só faz mais de um ano Que você partiu Deixando um vazio imenso Aqui no meu peito Feito um cão sem dono Eu estou aqui Nesta noite fria Não consigo dormir Fico imaginando onde você está Eu já fiz de tudo Pra te esquecer Mas como é que eu vou viver Se você é minha vida Você sabe que eu te amo tanto Mas pisa em mim Te peço por Deus Não faz comigo assim Não brinque mais com meu sentimento Já faz mais de um ano Que você partiu Deixando um vazio imenso Deixando um vazio imenso Aqui no meu peito Feito um cão sem dono Eu estou aqui Nesta noite fria Não consigo dormir Fico imaginando Fico imaginando onde você está Eu já fiz de tudo Eu já fiz de tudo Não brinque mais com meu sentimento Você sabe que eu te amo tanto Mas pisa em mim Te peço por Deus Te peço por Deus Não faz comigo assim Não brinque mais com meu sentimento Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Roice Camargo A paixão do brega Você é o ar que eu respiro A parte que faltava em mim Você é a flor que enfeita O meu jardim Quero sempre ficar do teu lado E dizer eu te amo Você é tudo o que sonhei O melhor presente que ganhei Agradeço a Deus todo dia O nosso amor ele que permitiu Eu te amo mais que o peixe a mal viu Vou te amar com toda a vida Eu quero ficar do teu lado E dizer eu te amo Não quero viver um minuto longe do seu amor Eu quero te dar um minuto longe do seu amor Eu quero te dar um buquei a cada amanhecer Olhar nos teus olhos, amor e dizer É tão importante viver do teu lado Você é o ar que eu respiro Você é o ar que eu respiro Roberto Rocha Roberto Rocha Produções, divulgações e eventos Roice Camargo A paixão do brega Eu quero te amo Eu quero te amo Eu quero te amo